Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Digital Alemão N26 da UAR da Graça e promete inauguração do Banco Digital agora no começo de 2022. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vários vídeos no canal explicando sobre o N26 que vai nascer, que vai nascer, que vai chegar mas agora dá o ar da graça e informa que no primeiro trimestre de 2022 promete a inauguração do Banco Digital N26 e promete mais ainda, enfrentar aí as fintechs digitais chamadas de segunda onda de fintechs, o N26 acredita que agora está mais maduro para chegar ao Brasil dando trabalho para a primeira onda das fintechs. Vamos à nota então. N26 está chegando ao Brasil para brigar com Nubank e outras fintechs. De origem alemã, fintech N26 iniciou testes no Brasil e já tem autorização do Banco Central estreia prevista para 2022. Com o modelo de operação que lembra o Nubank, a fintech alemã N26 anunciou em 2019 planos de atuar em território brasileiro. O problema é que estamos quase no final de 2021 e nada de estreia acontecer. Mas a empresa não desistiu do país. Nesta quinta-feira, dia 4, a N26 anunciou de novo que está chegando ao Brasil. O clima é de agora, vai! Opa! Aí sim, hein? A fintech ainda não divulgou a data exata para início das operações brasileiras, mas deu como prazo o primeiro semestre de 2022. Se isso acontecer, o Brasil será o primeiro país da América Latina a contar com os serviços do N26. Por hora, a plataforma está em fase de teste. Há uma boa razão para a companhia vir para o país. A enorme base de clientes em potencial. Para você ter ideia, o Nubank fechou o primeiro semestre de 2021 com mais de 41 milhões de clientes brasileiros. Enquanto o N26 acumula cerca de 7 milhões de usuários, esse total está distribuído entre 25 países em que a fintech atua. Só para vocês terem ideia, o Nubank sozinho, 41 milhões. N26, 7 milhões em 25 países que eles atuam. Se é assim, por que tanta demora? Um dos fatores foi a pandemia. Outro, presumidamente, é a complexidade do cenário local. É difícil formar um plano de negócio em um mercado com regras tão rígidas e com tanta concorrência. Mas a espera não foi infrutífera. Neste meio tempo, o N26 obteve autorização do Banco Central para operar no Brasil e viu suas listas de espera chega a 200 mil interessados. A N26 fala em segunda geração de fintechs. O mercado brasileiro de serviços financeiros é muito concorrido, razão pela qual o N26 fala em construir a segurança da geração de fintechs, para destacar os seus serviços no país. Ao estadão Eduardo Prota, CEO do N26 no Brasil, declarou que a primeira geração de fintechs serviu para democratizar os serviços às ferramentas financeiras, mas que empresas para ajudar o cliente brasileiro a cuidar melhor do seu dinheiro estão em alta. O acesso aos produtos ficou mais fácil, mas o aconselhamento segue difícil. É como se você fosse uma farmácia e começasse a ter que buscar remédios sem conhecimento. Está nos planos ser uma dessas empresas. Para isso, o N26 promete oferecer no Brasil, além de serviços tradicionais, como conta digital, cartão de crédito e empréstimo, ferramentas que diferenciam em outros países, como o Spaces, uma conta compartilhada entre várias pessoas. Isenção de tarifas na maioria dos serviços. Apesar de operações brasileiras no N26 ainda não terem começado oficialmente, o site da fintech já disponibiliza um contrato de conta e cartão, além de uma tabela de tarifas. O documento informa que a abertura de manutenção da conta, pagamento de boletos e anuidade de cartão de crédito serão isentos. Porém, haverá cobrança de R$ 25,00 para a segunda via do cartão físico e para avaliação emergencial de crédito. Saques também serão tarifados, R$ 6,50 por operação. Vale ressaltar que o site ainda não tem o formulário de lista de espera. O cadastro pede o nome e e-mail. Vale ressaltar que o site ainda tem o formulário de lista de espera. O cadastro pede o nome e e-mail, número de telefone e data de nascimento. N26 está aí para vocês. Deixa eu mostrar uma tabela para vocês que mostra referente ao N26. Abertura da conta grátis, manutenção da conta grátis, adicionar dinheiro por PIX grátis, pagamento por boleto bancário grátis, emissão de cartão virtual grátis, primeira via do cartão N26 físico grátis, segunda via do cartão N26 físico R$ 25,00, saque R$ 6,50, cartão de crédito N26, anuidade grátis, emissão do cartão de crédito virtual grátis, primeira via do cartão físico grátis, segunda via do cartão de crédito físico R$ 25,00, saque nacional R$ 6,50, avaliação emergencial R$ 25,00. Essas são as tarifas que o N26 disponibiliza no seu site. Tá certo? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos, não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito, alta renda, temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Se você quiser entrar na lista de espera, este é o link para que você entre na lista de espera do N26. Tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então? Marcelo Gustavo, um grande abraço. Smiley Gamarans, um grande abraço. Andressa Aoki, um grande abraço. Lairson Breno, um grande abraço. Gustavo Olim, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto